Todo mundo sabe que o momento é de Copa do Mundo, né? Poucas movimentações no futebol brasileiro, o Brasil jogando muito bem, derrotou a Coreia com extrema facilidade, mas não é por isso que a gente não vai fazer nossas tradições aqui no canal. Vocês sabem, terça-feira de manhã é dia de 3.xpond, onde os membros desse canal mandam as perguntas aqui pra gente e a gente, obviamente, tenta responder da melhor maneira possível pra vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal e, obviamente, segue aqui embaixo os nossos patrocinadores. KTO é a melhor casa de apostas e, na Copa do Mundo, a KTO vem sendo ainda melhor, tá? As odds estão incríveis, os mercados estão cada vez com mais opções. Usa o código 3 pontos que você ganha 20% de bônus na KTO. E o United Gym, Evolução Pisos e, obviamente, mandar um abraço pro meu irmão Arnubach, que tá dando um curso de Network. Quer se posicionar melhor no mercado de trabalho? O Arnubach vai te ajudar. E vamos pras perguntas? Porque os membros do canal, eles nunca pegam leve, né? Sempre são perguntas capciosas. Vamos lá. A primeira é de um assunto interessante. O Atlético acerta em manter Marcelo Cirino? Eu acho que a gente vai ter noção dessa resposta conforme a temporada for passando. Mas, no momento atual, eu acho que é certa. Por que eu acho que é certa? Primeiro ponto. Cirino tem um salário baixo. Cirino não tem um dos maiores vencimentos do Atlético. E mesmo se tivesse, o Atlético não é um time que paga um grande salário. Então, assim, nem os maiores salários do Atlético são grandes salários. Eu acho que esse é o primeiro ponto pra gente levar em consideração. O custo-benefício da permanência do Cirino, ele é baixo. O custo é baixo. O custo-benefício a gente vai entender com o que ele vai entregar dentro de campo. Dentro de campo, ele não fez uma grande temporada em 2022? Não fez. Mas eu acho que ele é um jogador que o Filipão naturalmente vai utilizar. Filipão, Paulo Turra, enfim. Porque é um jogador mais físico. É um jogador que consegue duelar mais nessa bola longa que o Filipão e o Paulo Turra. Enfim, essa comissão, ela tanto insiste. Eu sinto o Marcelo, o Marcelo ideal, obviamente, como um jogador que encaixa muito bem nesse perfil. O Marcelo de 18, 19, puta, voaria nesse time, tá? O de 13 nem se fala. Mas eu ainda acho que existe uma possibilidade ali da gente ver o Cirino encaixando bem no modelo de jogo que é compatível com o futebol dele. Sabe? Então, eu não vejo muito problema da permanência do Cirino. O Rural de 2023 deveria ser com os aspirantes? Eu acho que deveria, tá? Eu acho que, assim, o Atlético, ele tá fazendo, de certa forma, um desserviço a todo projeto Atlético Paranaense em um quesito muito importante, que é o quesito revelar jogadores. O Atlético sempre foi um clube muito eficiente na hora de revelar jogadores e parece que, ultimamente, isso deixou de ser uma prioridade, isso deixou de ser uma intenção do clube. Então, assim, você daria mais minutagem pra piazada, você poderia ver com mais calma os jogadores da base fazendo ali o jogo deles, sabe? Então, assim, eu confesso que eu gostaria de ver, sim, o time de aspirantes jogando o Campeonato Paranaense. Acho que vai ter jogo demais já pra equipe profissional. Ah, mas aí depois vai começar a temporada sem ritmo de jogo, irmão. Treinamento que a gente não vai ter tempo ao longo da temporada. Ritmo de jogo que se pega rápido. Ritmo de treino, não. Jogada ensaiada, modelo de jogo, sabe? E, além disso, óbvio, a oportunidade de revelar bons jogadores. A gente viu como o Romulo ajudou ao longo da temporada. Você pode achar o Romulo o jogador que seja o pior do mundo, mas ele ajudou. Então, assim, acho que o Atlético tá desperdiçando uma oportunidade. Não deveríamos estar mais ativos no mercado antes da reapresentação do time? Cara, eu acho que, assim, a minha resposta é sim, mas eu acho que a gente tá vivendo um momento de mercado muito peculiar, que é esse momento de Copa do Mundo. Por que tá acontecendo essa pausa? Por que tá acontecendo esse momento de uma inércia muito grande geral no mercado? Eu não sei, e nem profissionais que estão no mercado sabem dizer, tá? Eu conversei com alguns, tentei entender esse momento, esse cenário. Eles não sabem dizer. Só que todos têm o mesmo discurso. A gente vive um momento de um mercado muito parado. Então, assim, óbvio que a gente vai olhar pela visão atlético-paranaense, é anormal, mas a gente olhando por uma visão geral das coisas, eu acho que, assim, a gente tá no recheio ali, sabe? Existe o bolo, que é o futebol brasileiro, e a gente acaba estando no recheio ali. Um recheio que, em vários momentos, chega até a ser um pouco desagradável. A gente queria ver mais contratações, a gente queria ver mais movimentações, mas entender o contexto, né? O contexto diz que a gente tá ali na média. Se apenas mantermos o elenco atual, sem novas contratações, novas contratações vão acontecer, tá? O atlético tem chance de um desempenho melhor que o deste ano? Olha que ele tá falando desempenho. Ele não tá falando de resultado. Desempenho, eu acho que sim. Desempenho, eu acho que sim. Eu acho que muito do desempenho que a gente viu em 2022, que não agradou, foi por falta de pré-temporada, foi por falta de sessão de treino, foi pelo fato do treinador ter chegado no meio pro fim do ano. Então, acho que isso tudo contou muito pra gente ver um atlético realmente jogando um futebol que não agradava. E tudo bem, quanto a isso. Mas, tendo esse tempo, tendo esses requisitos que a gente constatou que eram tão importantes, eu acho que a gente deveria olhar com outros olhos, sabe? Eu acho que a gente deveria olhar com uma chance maior de jogar um futebol melhor, de jogar um futebol mais propositivo, de jogar um futebol mais agressivo. Eu acho que o Atlético tem time pra isso, tem elenco pra isso. Paulo Turra tem mais chances de dar certo ou errado? Cara, essa pergunta é muito difícil, que é quase um serviço assim de vidência. Eu acho que o Paulo Turra tem boas chances de dar certo, tá? E dar certo, a gente precisa chegar num denominador comum, o que ia dar certo. Mas eu acho que tem grandes chances do Paulo Turra dar seguimento ao trabalho que foi desenvolvido em 2022, porque o Paulo Turra foi um membro muito ativo dessa comissão técnica, não foi um membro que tava ali mais ou menos, não. Tava participando, tava dando treino, tava sendo um cara que influenciava muito nas decisões do Filipão. E a partir desse momento de influência do Paulo Turra, a partir desse momento de participação do Paulo Turra, ele conseguiu entender o que era certo e o que era errado. O que dava pra ser mantido e o que não dava pra ser mantido. Então, assim, enxergo no Turra uma opção cautelosa por parte da diretoria do Atlético, mas eu enxergo uma opção que conhece muito bem o processo que vinha sendo feito. E a partir desse processo, eu acho que as coisas elas tendem a melhorar, sabe? Renan Lodge seria desequilibrante se voltasse pro Atlético? Boa pergunta. E eu acho que a resposta, ela é sim, mas eu acho que existem níveis de desequilibrante. Um Renan Lodge desequilibrante pode ser um lateral muito bom, mas a que ponto um lateral muito bom desequilibra no contexto de temporada? Entendem o que eu tô falando? A que ponto um lateral muito bom, ele é foda no contexto de... de a gente olhar assim e entender, porra. Quanto um lateral influencia um Renan Lodge jogando mais à frente, eu acho que poderia dar uma contribuição maior. Talentoso ele é, sabe explorar profundidade, sabe fazer um jogo ali a partir de uma postura mais ofensiva da equipe, então eu acho que teria condições. Como lateral menos, jogando mais à frente, um pouco mais... É mais ou menos isso. O que espera da geração do Sub-20 e dessa copinha que tá vindo aí? Cara, muito pouco conhecimento que eu tenho sobre o Sub-20 do Atlético. Vejo talento, mas eu vejo um momento que o Atlético, ele precisa se entender sobre a utilização da base. O Atlético cada vez utiliza menos a base, o Atlético cada vez tem mais restrições com a base. Agora a gente tem notícia que o Luan Patrick deve ser renegociado, então assim, me preocupa consideravelmente como o Atlético utiliza a base. Então é até difícil você olhar pro time que tá vindo aí e falar Puta, esse jogador vai despontar ou não? Eu tenho muita expectativa no Biro, eu tenho muita expectativa no Julinho, eu tenho muita expectativa no Danielzinho, tenho muita expectativa no Jader. São jogadores que estão ali num momento de processo, de transição. Mas assim, falar hoje da base do Atlético é mais falar de um comportamento ruim que o clube vem tendo do que qualquer coisa. Algum jogador da Copa que te chama atenção poderia pintar no Atlético? Não. Infelizmente não. Se a gente pudesse falar de jogadores que poderiam vir pro Atlético, cara, assim, os mais acessíveis são dos times sul-americanos. Alguém do Uruguai? Acho que não, velho. Acho que não. Do Equador? Tinha um cara que tava lá na segunda divisão, mas acabou de acertar com o Del Valle. É difícil. É difícil que eu lembre, assim, eu queria o Doan, o mexicano, o japonês. Fiz uma grande Copa. Não sei nem onde joga, mas assim, difícil. Outra pergunta muito boa. Qual o melhor setor do Atlético e qual o pior setor do Atlético? Pra mim o melhor setor é o meio campo. Fernandinho, Terence, porra, Eric, Alex Santana, Christian. E o pior setor pra mim é... É o ataque, bicho. E não por causa de nome, por causa de desempenho. Porque se eu falar da defesa, eu teria que incluir Bento, eu teria que incluir Kelvin, eu teria que incluir Abner, eu teria que incluir Thiago Heleno. Eu acho que é uma boa defesa. Eu acho que é uma boa defesa com desempenho ruim. O ataque, eu acho que é um bom ataque com desempenho pior. É foda. É complicado. Eu poderia falar zaga, mas eu acho que ainda é um ataque. A gente pode acreditar que o Canob vai ser fundamental em 2023? Eu tenho expectativa, cara. Fazendo uma pré-temporada, se adaptando um pouquinho mais. O Canob é meio esse jogador malucão, né? Meio ansioso, meio, enfim, estabanado, mas mesmo assim ainda tem uma expectativa positiva ali em relação com a Nob. Qual a real importância do Pablo para o elenco do Atlético? Um bom personagem, cara. Muito tempo que a gente não falava do Pablo. Cara, o Pablo é um líder. Eu acho que a gente tem que chegar nesse denominador comum. O Pablo, ele é um líder para um grupo jovem. O Pablo, ele não é um jogador, assim, que tem pouca voz internamente, tem bastante voz. E eu acho o atacante ok. Inteligente, sabe fazer um jogo que ele consegue fazer ali. Enfim, um jogo de participar toda hora. Teve momentos de um bom protagonismo ao longo da temporada. Eu confesso que eu gosto bastante, assim, do Pablo, bicho. Confesso que eu gosto bastante, assim, do Pablo. Valeu? Tamo junto. Mais um 3 pontos responde. Virem membros para participarem aqui do quadro. Tamo junto.